Desde pequeno você já sabia que não se sentia bem? Qual foi o momento de menino? Não é legal, eu acho que eu sou diferente. Desde sempre? A gente se sente diferente, né? Tipo assim, eu não me sentia menino. Nunca se sentiu menino? Às vezes nós íamos nadar, eu ia nadar, criancinha. Os menininhos todos da minha idade, filhos de amiga, meus amiguinhos, eu nem tirava camiseta pra nadar, nadava de sunga, de short. Eu nunca tirava camiseta, dá pra você ver, era um menininho, não tinha nada. Estava instituído. Era aquela coisa de, ai, não vou mostrar meu peito, ai, não vou mostrar... Eu me sentia menos feminina se eu tirasse, eu já me sentia. Aquilo ali, na minha cabeça, eu era menina. Minha mãe queria levar, eu tinha o cabelo muito ruim na época, minha mãe queria me levar pra cortar cabelo, e eu ia cortar cabelo. Eu nunca gostava de cortar o cabelo curto, era aquele cabelo black, armado, a coisa mais feia. Mas tinha que estar grande, que eu me sentia, mesmo sem o negócio mexer, eu me sentia de cabelo grande e feminina, entendeu? Com cabelo ruim que eu tinha, com... Nossa, nunca, nossa, eu não aceitava nunca. Ai, quando eu fui crescendo, ai eu fui pegando uma moda, ai eu peguei muito aquela época do... Que calça tava muito lá em cima, era as calças da Wrangler, aquelas coisas. Então, bem, aquela ali era a melhor moda pra mim, porque eu punha a calça da Wrangler apertadinha, e usava muito a baby look na época, né? Então, bem, eu punha a baby look ali, pra mim eu tava... Era uma mulher. Porque pra mim, colocar a camiseta e calça larga bem, pra mim era a morte. Nossa senhora. E nadava de blusa. Não nadava de jeito nenhum, sem blusa. Falava pras amigas, assim, ó, eu vou falar que não vou nadar, mas aí você me joga na piscina. Olha! Aí as opra aqui, eu falei assim, não, porque eu já vou estar lá dentro, aí eu fico com a camiseta e nadava com a camiseta. Meu amigo é lá. Eu, ah, cara! Caiu na piscina e nadava de camiseta. Você sentia de biquíni? Já era paniquete naquela época. Quando ela ganhava, ganhava presente, que era roupa de homem, essas coisas, ela era obrigada a usar? O Juliano tá te perguntando aqui o seguinte, baby. Quando você ganhava roupa de homem, por exemplo, você ganhava de presente? Ah, na época eu usava? Você era obrigada, mas... Não, não era obrigada. Tipo assim, na época, eu ganhava, eu usava, mas tipo assim, não era... Usava dentro do seu jeito. É, usava. Você adequava à roupa. Mas eu acho que eu nunca fui de ganhar muita roupa, mas eu ganhava de mãe, né? Mãe sempre dá, mas aí você fala que não gosta, você vai lá e troca, você vai na loja com ela comprar, entendeu? Tênis também, eu não gostava de que esse tênis muito masculino. Minha mãe me levava, eu escolhi. Às vezes era tênis até mais caro, mas era aquele tênis... Eu não queria aquela coisa feminina, eu queria aquela coisa unisex, meio termo. Então eu sempre briguei pelo unisex. Baby look, pra mim, era unisex. Então pra mim, era uma blusinha feminina. A calça da Hangler, pra mim, bem, era uma calça... Entendi. Porque na época, eu acho que nem as mulheres usavam a calça coladinha, usavam muita calça larga, né? Então pra mim, aquilo ali era feminino, mas quando eu ganhava eu usava, mas aí já... Aí já era outra época já. Você falou da sua mãe, como é que era o relacionamento com a sua mãe? Como é que foi pra ela entender isso aí e como é que é hoje? Todo mundo enfrenta preconceito com o pai, né? Lá em casa foi diferente, foi com a minha mãe. Minha mãe não aceitava de jeito nenhum no começo. E meu pai sempre... Tipo assim, meu pai sempre aceitou, não. Quando eu me assumi, minha mãe ficava correndo atrás. Aí faz o que toda mãe faz, né? Leva no psicólogo, leva no pai de santo... Leva no doutor Arlindo, até no doutor Arlindo. Eu fui, gente. Leva no doutor Arlindo, leva no terreiro, leva no pai de santo, leva na igreja evangélica. Nossa, leva em tudo. E ela viu que não tinha. Aí quando eu comecei a... Aí quando virei a Jennifer mulher, eu falei assim... Nossa, meu pai, isso aqui... Um belo dia eu passando assim, aí a minha amiga... Jennifer, seu pai tá ali, vamos passar, vamos passar, vamos passar. Aí ele... Oiê, vem cá, vem cá e grita meu nome. Aí eu... Ai, meu pai, meu Deus, ele vai me bater aqui perto de todo mundo. Aí eu e a Ágata entrou. Aí quando eu falei... Aqui, ó. Isso aqui é minha filha. Eu. Tá. Quer beber uma cerveja? Aí me deu a cerveja, a Ágata, na época, eu não bebi. Pega uma coca aí, tá? E eu fiquei assim, ó. Falei, gente, meu pai... Foi uma felicidade. Foi, hein? Foi um momento difícil. Falei assim, por que que a minha mãe não é assim? Minha mãe me repudia. Falei assim... Agora, hoje em dia, não. Hoje em dia é maravilhoso. Minha mãe, ela mora em Goiânia. Aí ela tá lá. Ela me liga do nada. Aqui, ó. Vou te mandar uma foto, vê se você gostou. Ela compra roupa pra mim, entendeu? Já de um tempo pra cá, já. Mas, tipo assim, ela vê roupa que a minha... Porque, tipo assim, roupa é muito pessoal, né? Não é qualquer pessoa que acerta seu gosto. Aí, tanto que eu compro as minhas. Aí ela manda, eu falo, não mãe, pode deixar, não preciso gastar dinheiro. Não, mas eu achei sua cara. Aí eu aceito pra agradar ela. Mas aí ela anda acertando os meus gostos ultimamente. Hoje, então, hoje é uma maravilha. Hoje ela compra tudo. Pra mim, ela vê uma coisa bonita. Nossa, achei sua cara. Olha esse macacão. Nossa, olha esse vestido. E traz. Não, não precisa gastar dinheiro, não. E ela traz. Então, hoje, graças a Deus, eu tenho uma boa... Eu perdi meu pai em novembro do ano passado. Mas eu tinha uma boa... Eu convivia bem com meu pai. Uma boa aceitação. A família do meu pai, eu tenho muito contato. E, nossa, todo mundo trata como se eu fosse artista. E... Você não é? Uai, sou. Não, o ano que vem eu vou pro Big Brother, aí eu vou ser. Aí, e a família da minha mãe... A família da minha mãe é que eu convivo menos, que é tudo de Goiás. Mas lá o povo, realmente, é mais preconceituoso, porque eu já não dou certo com muito tio lá. Então, eu evito... Os tios que você não gosta. Os tal dos baixão que eu não gosto. Aí, né? Mas do Rodolfo eu gostava. Vai que eu viro uma Rafa Calho, mas... Aí, a... Então, os meus parentes lá, eu procuro nem ter contato. Justamente por isso. Por eles serem preconceituosos. Já fui lá em casas e eu peguei piadinha no ar, sabe? Então, eu prefiro nem ter contato com os parentes lá. Tem uns que eu amo, que eu gosto, que eu faço questão de lá. Tem uns que eu nem faço questão. Então, pra mim, família não me abala em nada. Nessa questão, família, não. Tchau. Tchau.